Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo sobre skins. Mentira, mais um vídeo onde irei passar aqui algumas dicas safadas. É o segundo vídeo desse tipo aqui no canal, gostei um na semana passada e o feedback foi excepcional, rapaziada. Uma semana, 8 mil likes, mais de 60 mil views, obrigado. E mano, hoje é um vídeo mais ou menos do mesmo estilo, porém eu não irei mostrar varados, e sim smokes safadas. Não tem varado safado nenhum, só smoke safada, mas isso daqui é muito eficaz, de verdade mesmo. Colocando tudo que eu vou ensinar pra vocês em prática, eu te garanto uma kill free, ou seja, uma kill de graça, todo round, todo round mesmo. Pra me ajudar, tô aqui na companhia, mais uma vez, do Renato, fala aí mano. Salve, rapaziada. E também tô aqui com o parceiro das antigas, quem conhece, conhece, quem não conhece, conhece agora. Perri, rei delas, fala aí mano. Salve família, é nóis mano, tamo junto com a show. E ó rapaziada, o Perri, pra quem não sabe, é o cara que trabalha pra mim cuidando dos sorteios. Então todos os sorteios e desafios que eu faço aqui no canal, é ele que se responsabiliza, lá no meu Instagram, de pegar as primeiras pessoas que enviaram os códigos, de sortear quem vai ganhar o sorteio, daquele lá que eu peço pra deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, o sorteio de quem utiliza o meu cupom. Então mano, ele cuida de tudo. O arroba dele no Instagram, é João Perri? É João Perri. Então o arroba dele no Instagram é arrobajoãoperri. Caso você tenha qualquer dúvida sobre sorteios, chama ele lá, que ele vai resolver o seu problema, fechou? E ó, nesse vídeo aqui, tem código escondido, valendo essa M4A1S, Hyperfera Start Track. Então, primeiro que achar o código e mandar pra mim lá no Instagram, leva essa Hyperfera, fechou? Vamos ver o que vai ser o primeiro hoje, perrita de olho. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e formar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins da lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOGVIN. Para tudo, rapaziada. Parou, parou, parou. Atualizando aqui vocês. O cupom que vocês devem utilizar é o cupom DOG27. Cupom que dá 25% de bônus. E aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Começando aqui as dicas de smoke safadas. Uma smoke muito, muito fácil aqui no mercado da AB para você fazer de CT. Ou até talvez de TR para segurar um possível retake pelo tapete, enfim. Normalmente a entrada é sempre pelo tapete, muitos pulam pela janela, dominam L, outros vêm aqui pela região da van. Quase certeza que sempre alguém, um TR no caso, vai passar por essa região quando o bombe B está dominado. Para passar aqui por fora, a gente pegar um pixel, talvez cravar L. Tem alguns até que entram aqui para chegar no bombe. Mano, é uma loucura. O que importa é que é muito comum alguém passar por ali, isso vocês sabem. E mano, tem uma smoke muito OP que você vai fazer aqui do mercado para pegar uma kill totalmente de graça do TR que bobear nessa região. A situação é a seguinte, você viu que os TRs dominaram o bombe da B. O tempo que você tem aqui no mercado para esperar o seu time chegar, para dar um retake mais seguro em grupo, você já pode pegar uma kill e ajudar demais. Você vai subir aqui nessa prateleira, encostar no cantinho. Aí ó, tá ligado essa ponta, essa manchinha aqui? Então, você vai mirar nela e soltar a smoke com o botão direito, fechou? Então, você solta a smoke, deixa ela abrir para você fazer esse movimento aqui e ó. Você pode achar que ele me viu, mas é impossível o cara que está passando por ali me ver. Tá duvidando? Então dá um link. Para muito é uma smoke normal, não dá para ver, não dá para ver. Você está posicionado já, Renato? Eu não estou vendo, me mata aí. Mano, é muito OP esse bagulho, não tem como. Que o de graça do coach profissional de CSGO. Mais uma smoke interessante aqui, para o lado CT, é uma no tapete. Basicamente, você vai encostar aqui no limite desse banco antes de subir no banco, agachar. Tá ligado essa mancha maior? Na esquerda dela tem essa mancha menor. Eu vou mirar com algo para vocês terem noção. Vocês vão mirar aqui e jogar smoke também com o botão direito. Então, quando ela estourar, você vai fazer essa movimentação aqui. Entrar um pouco na smoke e pular para a direita. O ideal não é cair aqui. Eu errei. O ideal é você estar aqui, em cima dessa cômoda. Pode vir. E, ó. É, mano. Se o cara estiver vindo B, você pega ele fácil, fácil. Não é uma das melhores smokes. Tem outras bem melhores que eu irei mostrar aqui para vocês. Principalmente de TR. TR pegar uma primeira kill é muito importante. Mas essa daqui também é boa. Pode ajudar num X1, não sei. Só revisando. Mirou aqui. Agachado. Botão direito. Solta. Deixa cair. Faz esse movimento aqui. E, ó. Eu errei o tiro. Duas vezes, por sinal. Mas vocês entenderam. Então, ó. É difícil. Você conseguiu subir já? Aham. Isso aqui. Caraca. Nossa. Eu nem tinha visto, mano. Aí. Aí, ó. Deixa eu ver, rapaziada. Naturalmente, é difícil ver o cara, mano. O bagulho realmente funciona. Com certeza, um dos lugares mais difíceis de jogar de CT aqui no mapa da Mirage é na região do meio. Quem está janelão, L e principalmente liga, passa muito sufoco. Tem uma smoke aqui muito OP. Muito OP mesmo. Para você utilizar quando os caras estiverem forçando muito o meio, seja pelo L ou seja por baixo. Basicamente, você vai encostar aqui no cantinho da liga, né? Desse lado aqui, lado direito, na visão de quem está subindo a liga. Agachar. Então, bem. Está ligado essa lâmpada? Na jogonal, direita acima aqui, vai ter essa marquinha. Essa manchinha preta. Um pouco na direita, você vai alinhar com essa linha aqui. Está mais ou menos nessa região. Smoke na mão. Botão direito. Deixa ela cair. É isso. Não tem como ver o cara, mano. No caso, o Terry não tem como ver o CT. Só lembrando. Cravou aqui. Vai para o lado até bater nessa linha. Joga. Deixa cair. Sobe na caixa. E, mano. É aquilo, né, mano? Isso aí é a caixa do cachorro. O negócio importante aqui que eu tenho para falar é que todas essas granadas servem tanto para servidor 64 tics quanto para servidor 128 tics. Ou seja, você pode fazer isso no MM ou na GC. Esse portal, por exemplo. Então, rapaziada. Entrando no liga aqui, não tem como ver. Eu não estou vendo. Você está me vendo? Sim, sim. Pode matar. Essas smokes fazendo no tempo certo, na hora certa, é literalmente kill de graça em qualquer round. Quem acha que é só para CT, engana-se. Temos também algumas smokes que, na minha opinião, são até mais OPs no lado TR. Vocês lembram daquilo que eu falei no vídeo dos varados que, normalmente, os TRs sempre plantam nos mesmos lugares no bombe da A? Então, no bombe da A também, os CTs, muitas vezes, sempre estão na mesma posição. Um dos lugares da Mirage que os CTs mais repetem a posição é, com certeza, ali na região da cabecinha, para mirar palácio e, ao mesmo tempo, estar perto ali para ajudar o cara do meio. E tem uma smoke. Essa, na minha opinião, é a mais OP do vídeo. É muito OP. Uma smoke que junta com um pezinho. Você faz aqui junto com um amigo na Mirage. E, mano, é kill de graça. Como que funciona? É muito fácil. Encosta aqui na moldura. Mira nessa manchinha. Botão direito com a smoke. Nesse tempo, seu amigo já vem dar o pé. Seu amigo tem que tomar cuidado para ir não muito para a direita. Já já eu falo sobre isso. Enfim, você sobe. Quem está em cima, que vai se ajeitando. E, ó... Irmão, é muito OP. Detalhe, o CT não nos viu. O detalhe importante aqui, rapaziada, é que o cara que vai dar o pezinho, ele não pode aparecer aqui nessa região. Quem está em cima, se ajeita. Quem está em cima, aos poucos, vai indo para o lado até conseguir pegar o pixel. Quem está embaixo tem que se esconder, fechou? Porque o cara que está embaixo, se ele for muito para a esquerda, mesmo com a smoke, vai dar para ver o pé dele. E aí vai estragar toda a jogada. O cara que está em cima, se ajeita. E não dá para fazer só de AWP, não, mano. Você pode fazer com AK, com SG, mas eu acho que é mais fácil que alguma arma que tem scope que deixa um pouco mais preciso. Até a Krieg, a merda que ela está agora, dá para fazer alguma coisa com esse pixel. Lembrando, cravou aqui, cravou nessa mancha. Botão direito, soltou. O amigo já vai me dar o pezinho. Você levanta, você se ajeita. E não é só a cabecinha, dá para pegar aqui também. É muito bom. Eu acho que isso daqui é muito OP. Queria mostrar agora para vocês duas de TR para serem feitas aqui no tapete. As duas últimas do vídeo. Uma já é bem manjadinha, capaz que você já conheça. Outra, não. E essa outra é muito OP. Vamos lá, vou começar pela mais manjada. Quem conhece, fala aí nos comentários. Eu conheço. Aqui na região da cozinha, você não precisa nem dominar. Essa região já é dominada pelo TR inicialmente. Você vai encostar aqui do lado do geladeiro o máximo que você puder. Pegar a smoke na mão, mirar aqui na quina da região da parede que possui azulejos. E com o botão esquerdo, jogar a smoke. Agora com o botão esquerdo mesmo cortando, ela vai parar aqui. O que você vai fazer? Você vai subir nesse abajur. E aí, meu pai amigo? Acabou. Já era. O cara, mano, vai subir em cima da van para fazer alguma coisa. Ele vai estranhar a smoke e ele não vai conseguir te ver. Daqui é realmente muito OP. Então, só lembrando. Encostou aqui, mirou, jogou. Vem fazer o pulo com a faca na mão. Porque, mano, é mais fácil. Vai estar mais leve. Gravou, parceiro. Ó. É OP. Já era. Esse já é algo mais manjado. Não dá para ficar repetindo muito durante a partida. Porque, mano, você fez uma vez, o cara já vai sacar. Essa daqui, rapaziada, é realmente muito boa. Tanto para você entrar no bombe, tanto para, talvez, segurar um retake que possivelmente virar do mercado. E se pá até do L. Como que funciona? Vamos supor que o nosso objetivo aqui é entrar na B. Dominou aqui o corredor do tapete. Você agacha, põe a mira o máximo possível para trás. E vai indo para o lado até chegar no comecinho do azulejo. Então, podemos notar que aqui começa um azulejo e você vai chegar até aqui o comecinho. Esse vai pegar uma smoke na mão. Eu não sei se vocês notaram, mas existem duas marcas em linha nessa região da parede. Essa e essa. Essa daqui é um pouco menos visível. Enfim, o que você vai fazer é mirar aqui entre elas, no final delas. Onde elas ficam menos visíveis, mais ou menos aqui nessa região. Aí você vai jogar agachado com o botão esquerdo. Você tem que tomar cuidado para estar exatamente no comecinho aqui do azulejo. Então, com o topo na parede, mirou mais ou menos aqui nessa região. Um pouco mais para baixo. Jogou com o botão esquerdo. Deixa a smoke abrir. E vem. E faz. O que acontece? O CT vai achar que aquela smoke é para passar. E realmente ela pode servir para os TRs que estão junto com você passarem em direção à van. Ou então à segunda janela. Mas você, ele vai surpreender o inimigo, mano. Se tiver alguém ali cravado na janela do mercado, vai tomar bala. E você já pode, mano, guardar o pixel também. Porque, com certeza, vem pelo menos um retake de lá. Então, só para lembrar vocês. Encosta a mão na parede. Vai andando para a esquerda. Até chegar aqui no começo do azulejo. Virou no finalzinho aqui. Tem aquelas duas linhas entre elas. Deixa a smoke abrir. Pega. É easy, mano. Vamos dar uma olhada como fica isso na visão do CT. Como eu já disse, essa smoke aqui também serve para você usar em retake. Então, vamos supor. Já sabendo que você fará essa smoke. Você já planta aqui nessa região. Volta para o tapete. Domina aquela posição. Escutou o cara no bombe? Faz a smoke. Ele clicou. Depois você vem aqui. Já era. Talvez você não veja o CT. Mas você verá a bomba piscando. O que já é ótimo. Caso você esteja com alguma arma que tenha scope, principalmente ALP. Ou até Scout. Pode ser SG, ALP também, tanto faz. Aí você consegue ver ele defusando. Você consegue ver o corpo do cara. Então, com o scope é melhor ainda, mano. Espero o cara clicar. Já era, mano. É difícil. É difícil. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu quero ver geral jogando um compizinho. Tentando fazer aí essas marotadas. E gravando. Aí, se você conseguir alguma, posta lá no Instagram. Me menciona no Stories. Que eu vou DRT. Que eu, mano, vou ficar muito contente em ver você conseguindo uma kill com uma dica do cachorro. Só pra lembrar que aqui no canal Cachorro 1337 temos dois vídeos por dia. Um às 14 e outro às 19 horas. Vou atrasar um pouco. Mas, de qualquer forma, terá dois vídeos ontem. Vocês viram. Dois vídeos. Um às 19 e outro às 11 horas da noite. Ou não. Dez horas. Ainda assim é muito tarde. Enfim. O que importa é que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então, inscreva-se, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesses horários para não perder nenhum vídeo. Falta muito pouco para bater música e subscritos. Obrigado, Renato. Obrigado, Perrinho. É nóis, mano. É nóis, mano. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem achou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Cachorro 1337. Falou! E aí E aí